E Breu, que Breu que você usa? O pessoal gosta de saber o Breu. Breu e corda. Tem o Bernadel. Breu, tem o Andréa também. Bernadel. Agora, o Andréa, ele mudou de nome. Você sabe? Não. Eu uso o Bernadel faz tempo e não mudo. Eu gosto muito do Bernadel. Ele não tem muita... Ele não é pegajoso demais. Ele não vai ficar incrustado. Não fica nunca. E uma coisa, um conselho. Não passa muito o Breu. Pelo amor de Deus. Pessoal acha que ele pode passar 5 vezes por dia o Breu. Toda hora. O Breu é fundamental para ter a flexão. Só que a partir de um certo momento ele deixa muito áspero. Principalmente quando troca de crina. Quando você troca de crina não passa muito o Breu porque está faltando, está faltando, está faltando. Aí passa passa demais. Exagera. A crina fica até pior do que antes. É. Fica mesmo.